Então, pessoal, meu nome é Irlande Almeida, da Associação Humana Povo para Povo Brasil. Hoje visitamos aqui o sistema agroflorestal do companheiro Dário, do Projeto Formoso, aqui em Boa Jesus da Lapa. São bem viverosos. E aqui está um sistema simples. Poderia estar mais plantas aqui, utilizando a associação, o andar, por exemplo. A gente pode observar esse andar. Inicial, com só duas plantas aqui. A mutamba lá no topo, ela pode só sombrear 20%, porque aí vai filtrando a luz. E o estado baixo pode dar esses 80%, 90% de sombra, que seria o cacau. Outras plantas, né? Porque a luz, tem que passar mais luz, né? Vai em cima, tem que passar, aí os andares vão filtrando as luzes. E tem plantas que não gostam desse sol pleno. E aí, é nessa loja. E muita gente tinha aquela ideia que não poderia colocar a árvore dentro de uma propriedade rural junto com outras plantas. Então, é, diz que uma planta atrapalha a outra. Assim, atrapalha assim, se eu colocar um eucalipto junto com a mutamba, óbvio, vai ter que ser ou um ou outro. Assim, mas usando esse espaçamento aqui, pode ser alternado de alcalipto de samba ou qualquer outro. Aqui tá 5 metros, né? Aqui tá 5 metros. A linha? A linha. Poderia ser, poderia caber, agora dá pra botar mais uma linha de frutífero aí, ó. Mas aí tem que reduzir um pouco dessas bananeiras. Eu acho que tem que manter bastante a corda aqui, ó, pra não sombrear tanto. E a questão da direção do sol, onde nasce. Eu não observei isso no início. É, norte e sul. Linha norte e sul, é, linha, linha norte e sul, pega o sol todinho nas bordas da planta. Aqui no caso, é, ela tá assim, ó, não sei o que é, o leste, o leste, o leste, o leste. Aí, a planta só pega sol mais ou menos assim, ó. Então, ela tem que pegar ali tudo, né? Aí no caso, quando o sol vai virando, aí pega em todas as plantas. E se a linha fosse assim, a primeira pega sol, a segunda vai pegando... Aí ela só quer crescer. E não tem aquele estágio de frutificação. Ela vai ficar estiolada, compridona, né? É, e molona e tal. E aí não vai ter aquele crescimento assim, mas cresce muito rápido, mas linheira, lá dá pra observar ali naqueles... E naquelas outras árvores. Ela cresceu procurando a luz. Então, a gente tem que entender isso, né? Quando pega sol de... No laranjal, eu acho que mesmo no convencional, eles utilizam essa teoria, né? Pra poder... E eu acho que no bananal também, porque a banana só solta o cacho, o lado onde o sol nasce, ou o trono. Quando pega sol, né? Aí ela fica brigando, crescendo só assim. Mas o pessoal daqui tá ensombriado, ela soltou lá, porque pega sol da tarde. Ó, que banana gosta de crescer assim, e depois ela faz isso, pra dar espaço pra dúvida. Olha lá, ó. Ela dá... Uma caída, né? Se tivesse observado, a linha era assim, né? A linha, por exemplo... E tivemos a oportunidade de ver na prática experiências exitosas aqui nos sarfes. É mais conhecidas como a flor do mel, porque as suas flores têm o cheiro do mel, não mesmo. Ela é uma planta que serve pra adubar o sistema. E também, pra animal também, substitui a braquiada, né? A alimentação animal. Aí a gente, aqui no sistema, a gente faz corda drástica nela, pode cortar bem junto ao chão mesmo. E o ideal mesmo é quando ela tá com as folhas todas, todas as folhas bem vigorosas, antes da florada. Aí, só ele colocar no solo, no solo. Você vê que nota que ela aqui é uma mandioca, ó. Elas pegam, esses pedacinhos ele pega, que vem na umidade. É fácil propagar. A gente apaga por isso daqui, ó. Pra propagar na terra úmida, só chegar e ficar no chão e cortar. 20 centímetros, aí eles já pegam. Aqui também consegue, né, as estacas pra gente lá? Consegue, tem muito aí. Aí, você vai fazendo isso. Eu não tô gostando muito de irrigação, igual fazer de forma exagerada, porque constrói nessa matéria. Ela não decompõe, ela tipo aprudesce. E soma rápido. No caso, a irrigação é mais na fase inicial, né? Vendo os princípios do sistema agroflorestal, a sucessão ecológica das espécies, a interação entre plantas, ótimo. Então, pessoal que tá querendo fazer agroflorestal, ou iniciar agroflorestal, e ainda não chegou naquela questão de sucessão natural, e das plantas que cria o microclima pra você, no futuro, ter as plantas que serão caixete. Vou citar um exemplo aqui. Essa jaqueira, ela foi plantada de semente. Mas só que essa muda aqui, que já tá numa fase jovem, é uma mutamba, que poderia ser um eucalipto, poderia ser outra planta. E ela foi plantada de muda pra poder, no futuro, ela suceder, ela deixar o espaço pra sua sucessora, que nesse caso aqui é uma jaca. Poderia ser cacau, poderia ser uma jussara, ou qualquer outra planta do seu interesse. A jaca é um status alto, a mutamba tá mais pra uma emergente, mas essa mutamba, ela já criou essa jaqueira. Essa jaqueira já tem vida própria, já pode sair, usar essa matéria toda, e fazer uma simulação de uma sucessão ecológica, como acontece em uma floresta, que a gente vê por aí. E uma diversidade muito interessante de atividades ligadas à agrofloresta. Depois, tirou as folhas, jogou pra cá, ela vai entrar uma luz boa aqui e vai ficar forrada a terra. Aí, quando ela rebrotar essa ramificação, vai ramificar tudo aqui, você vai podando, podando. Fecha só uma copinha. Quando chegar outro momento de podar, que tem uns períodos certos de podar, você torna a fazer outra poda, porque ela joga. Se ela tá grossa o suficiente, ou se você querer fazer com que entra mais luz aqui, dá um espaço pra outra planta nativa aqui, você vai, corta ela e faz o desbaste, deixa, em vez de ser um por um, e um metro em linha, vai ser três. Aí, subiu o IP, subiu qualquer outra planta. Você usou a matéria, essa madeira pode ser usada pra vender ou pra forrar, fazer isso aqui, ó, gerar o carbono aqui. E daí, é, mais adiante, aquele outro eucalipto tá ali e já tem outra planta nativa no lugar daquele eucalipto ali, que já tá subindo, você vem lá, corta, vai ir, corta o eucalipto e deixa a planta. E se você, é, querer manter o eucalipto, pode ir também, vai depender das coisas. Então, qual é o foco da pessoa, né? Aqui não está vendo, ó, é, aqui faz tempo que eu riguei. Eu tô evitando irrigar aqui, porque esse solo do projeto é uma argila. E eu queria não irrigar muito, é uma argila, né? Aqui, o material vem trazendo tudo pra cá, de madeira, essas coisas. E você vê, molhou com a chuva, molhou com a chuva, ó. Tá molhado. A diferença da terra nua, que já tá bom, né? De um solo, de um solo aqui, que tá botando as madeiras aqui, as coberturas. As mangueiras passam aí? Não, a, é, as mangueiras ficam aqui, ó. Fica aqui, ó. Vai entender, fica livre. Tá desligado. Tá molhado ali. Aí molha de um lado e do outro. É. Porque nessa fase aqui, pelo que nós... Uma oportunidade de ver o manejo, então assim... A gente vai, reserva essas folhas. Aqui é porque a gente não tá atrasada. Reserva essas folhas. Aí a gente usa... Aí a gente reserva também essas... Essas matérias. Esses trocos aí faz... Existe ferramenta pra fazer esse trabalho aqui. Ferramenta de caveira. Aí vai colocando... No chão. Na linha de plantio. Na linha de plantio. Pode ser... E se tiver uma planta. Uma outra planta. Um cacau, outra coisa. E essa parte aqui... E essas mudas também. A gente, no convencional, arranca elas com o cavador. Aqui no sistema da agrocolestra, a gente faz um pepino aqui. Aí forma tipo um... Em forma de copinho pra matar... Mata gema pical, né? Agora vai nascer mais brotação. O nosso interesse é ter mais brotação mesmo. Pra poder usar a matéria. Aí joga nas plantas, né? No chão, nas plantas, né? Ou do dezembro. E esses troncos... Também tá de alguma maneira. Segundo os pesquisadores. Essa cuia aqui, ó. Ela vai encher de água anaeróbica. Ela não tem oxigênio. O besouro vai botar aqui. Mas não vai ter vida, né? O moleque tá banhando. Aí vem. Ah, então não tá mais. É... Matou a gema pical. Segundo os pesquisadores. Até nas mudas novas. Que faz aquele controle com a lurdinha. Parou, né? Parou. É feito dessa forma aí agora. Não deu muito certo aqui no projeto, não. É. É um trabalho extra, né? E muitos anos usou, né? Aquilo ali. Usou. Aqui nunca usou em casa. Hum. Então faz dessa mesma forma aí. É a lurdia? Não, né? O sistema agora é assim. Em todas... As condições já se mudam. Dá pra dividir em quatro isso aí, né? Agora aqui a gente vai e coloca nas plantas, né? Eu quero que essa planta fez me adubar, eu coloco nela. Aí se... Então aqui, ó. Aqui é... Essa água aqui. É uma água que tem muita nutrição, né? Essas brotas aqui eu vou... Faço mesmo a neve, mesmo a neve do ar. Aí tem gente que só faz cortar, mas o correto é fazer essa... É cortar, às vezes, a gente não que brota. Elas entram no perfil, né? Tanto 45 graus direcionado por onde o vento vai, porque o cacho vai nascer assim e o vento... É sempre o cacho direcionado aonde o sol nasce e o vento não ia derrubar tanta planta assim. Um lugar que venta muito, né? E aqui a gente tá pra entender, ó. Aqui como é que ela tá nascendo, ela tá fazendo isso, ó. Aqui a gente percebe, ó. Olha o grau aqui, 45 graus aqui que ela viu o sol. Isso acontece com plantas de rizoma. Com... Com... A gente costuma plantar bem assim o açafrão. Ou joga lá. E também a gente planta assim o abacaxi. O abacaxi planta também desse jeito. Você vê que ele tem até uma voltinha assim. Essa aí você vai plantar? É que eu vou plantar aqui. Eu vou plantar assim. Eu vou plantar aqui. Eu vou plantar aqui. Aí ela fica vários dias aí, né? Aqui eu vou deixar ela. Ela aguenta muito tempo. Mais tempo que eu abrir esses. Olha você vê. Meu tipo de solo é compactado aqui embaixo, ó. É um solo complicado de trabalhar. Eu tô fazendo esses testes aqui. Aí eu vou plantar ela 45 graus. Já lá. E lá que eu... Eu vou e pego a terra mais escura que é a primeira, né? E vendo os horizontes, né? A primeira que sai entra, a última que sai fica por cima. E aqui futuramente quando eu amolecer aqui, eu vou jogar umas... Ah, no fundo da cova não coloca nenhum adubo não? Colocar uma terra orgânica esteja. Mas não tem... É... É... Ideal é puro, né? Mas não tem... O que eu vou mesmo é esse capim aqui passar numa pituradeira. E jogar... É... Fazer um lugar pra... É... Fazer aquele tipo de filagem, né? Fazer um processo de... Aí fica tipo um... Bem... Bem escuro. E aí depois eu uso nas patas. Isso é uma beleza. Só o... Tanto o capim como a... A cana. O... O... A palhada, né? A palhada da cana. Cai de andu. Deixa ela pra eu descer lá. É, deixa ela passar um tempo lá pra ela... Secar mesmo aí. É... E bota no fundo da corra. No fundo aí eu espalhar em cima. Em cima. Né? E aí vai segurar... Ali degada rápido e... Degada rápido. E um certo período ela cobre. O solo ela protege, né? É... Daquilo ela gosta, né? Micro-organismo ali, né? Essa bacia grande aqui é bom em lugar que tem pouca água, né? Porque quando chover a água, ó... Vem pra cá, né? E aí deixa... E aí você usa menos irrigação, né? Não importa a quantidade de terra aí não, né? Que ela... Se não abandona sempre. Ela vai nascer, né? Ela tem força pra ela... É... Aí tem força. Agora você não pode tirar... Vai demorar mais. Um turrão desse aqui é capaz dela... Susprender. E aí... E é bom que ela fica protegida lá, né? É... Então a gente vai um dia quente... Ou tomar mais calor pra ela que é bom. É, né? Que é pra ela nascer, né? É... Agora você tá na área. A terra... O... Original é essa, ó... Só que aqui a natureza... A gente trabalhando... Começou isso tudo aqui. É terra maré, mano. A terra aqui é pobre demais. É... Por isso que eu ia falar. É terra pobre. Pra plantar frutífico aqui, eu acho que tem que fazer um trabalho... Um pó de roxa... Uma remineralização, né? Que o excesso de irrigação já acabou... Atrapalhando esse processo. É... Massa. Aqui, ó... Tem lugar que... Que é plantado... Nas águas flores. Faz assim... O côncavo, né? Toda água vem pra onde você planta. Os canteiros também... Ideal fazer assim... O côncavo. E aqui do lado tem o margaridão. Que a gente já pode tirar... Essa espalhada. Tem a grilicídia. Tem a grilicídia. Estaca. Tudo biomassa que vai servir pra adubar aqui. A banana que acabou de ser... Colocada na cola. Foi uma experiência muito produtiva. Muito boa. Que a gente vai estar levando pra... Os demais companheiros da nossa organização. E compartilhar. Ser um multiplicador... Dessas informações e experiências. Junto aos nossos beneficiários. Do projeto Agroflorestando. Bacias para conservar águas. Que é um projeto do governo federal. Financiado pelo... Tem a participação da iniciativa privada. Que é a MRV em viaria. Em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional. Governo federal. É isso aí. Um abraço. Espero estar compartilhando mais coisas com vocês brevemente. É exatamente. Agora tem que ser nesse sistema. É. Se você manter o químico aí... É, não. A gente parou que não joga químico aqui. Ele mesmo aí, ó. Essas balas colheres aí, ó. Aqui tem... Dez anos é que não. Joga mais químico. Oito quilômetros. Oito quilômetros. É. Eu já estou com três anos. Eu não jogo mais químico. Então... Ei, o seu já pode entrar na certificação, né? É.